Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu sou Sabrina Brito do blog conquistaremcasa.com.br. Se você ainda não me conhece, este aqui é o meu trabalho, a minha casa. Hoje eu vivo exclusivamente do meu trabalho online. E nesses últimos dias eu comecei uma série de vídeo com vocês mostrando todo um passo a passo como usar o YouTube para ganhar dinheiro. Assim como eu trabalho no YouTube, 70% das minhas vendas como afiliado vem aqui do YouTube. E hoje é o nosso sexto vídeo sobre essa série de vídeos como você pode usar o YouTube para ganhar dinheiro. E antes de tudo eu já te peço que você não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e comentar. Porque todo o conteúdo que eu estou trazendo para você aqui é totalmente gratuito. E o só que eu te peço é que você deixe aí, se inscreva aqui no botão vermelho, deixe o seu like e seu comentário para mim. E esse vídeo não vou demorar. Então no vídeo de hoje é, você vai aprender exatamente como você vai fazer gerar backlinks para os seus vídeos. É essencial você fazer backlink no seu vídeo para você que trabalha com vídeo, você que trabalha com vídeo review, assim como eu trabalho, é essencial você gerar backlink. E é isso que eu vou te mostrar agora na prática, todo o passo a passo. Agora, não saia desse vídeo, porque se você sair desse vídeo, eu vou deixar, eu vou te dar, vou falar uma ferramenta muito boa para você. Se você sair, você vai perder. Tá bom? Então eu te digo, eu te aconselho que você não saia. Então vamos lá. Sem mais demora, eu vou agora para o vídeo, vou para a tela do meu computador. Bom, como vocês estão vendo, eu estou aqui no meu canal. Já deixa aí o seu joinha, já se inscreve e compartilha. E o que é indexar? Vou dar um exemplo agora para os meus vídeos, que eu trabalho com backlink, que são exatamente backlink, que são outros sites apontando o seu vídeo. Mais sites recomendando os seus vídeos melhor para o YouTube, que o YouTube quer o quê? Que as pessoas ficam presas aqui nele assistindo. Então, mais recomendações, mais posicionamento o seu vídeo vai pegar. Tá bom? Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, nesse site aqui. Esse site, ele é russo. Então, o que é que a ferramenta faz? A ferramenta, ela indexa, ela coloca o seu vídeo em vários outros sites. Esse site é russo. Eu coloquei aqui, ó. Esse nome. Gengibre com chá verde funciona. E deu um pesquisar. E o que é que apareceu? Apareceram aqui os mais ranqueados dentro do YouTube. Tá aqui, ó. Gengibre com chá verde funciona. E tá aqui o site russo. Você vê, ó. Ele é russo. Ele aparece vários vídeos aqui no YouTube bem ranqueado. Vários mesmo. O meu vídeo tá aqui entre os primeiros meus vídeos. Tem dois vídeos meu aqui, bem posicionado aqui dentro do YouTube. Ok? Então, o que é que ele faz? É exatamente isso. A ferramenta de backlink, ele... A ferramenta de backlink, ele vai indexar. Ele vai jogar o seu vídeo dentro de outros sites. Bom, tá aqui os meus vídeos. Já vi que tem dois vídeos meus aqui dentro do YouTube. Só com esse site. Lembrando, esse site é russo. Então, com isso, o YouTube, ele vai entender que tem mais vídeos meu e outros sites. Então, ele vai recomendar. É por isso que eu consigo sempre colocar os meus vídeos nas primeiras colocações dentro do YouTube. É lógico que tem todo um passo a passo que eu venho mostrando pra você. Tudo aqui. Hoje é o sexto vídeo. Todo um conteúdo passo a passo. Se você fizer todo... Do jeito que eu tô passando pra você, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer venda e você vai conseguir viver só das suas vendas do YouTube. Agora, o segredo é persistência. Não desistir, tá bom? Trabalhar como afiliado. Trabalhar com vídeo review. O segredo é persistência. Sempre manter consistência nos dias dos vídeos. Sempre colocar no mínimo dois vídeos por semana. O segredo é isso. E como é que funciona? Antes de tudo, vamos lá. Vou colocar aqui. É um vídeo meu. Esse último vídeo aqui. O que é que você precisa fazer pra já começar a gerar backlink? Você subiu aqui seu vídeo no YouTube, certo? Bote na opção compartilhar. Veja que o próprio YouTube, ele te dá vários sites pra você compartilhar o seu vídeo. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que compartilhar todos os seus vídeos nesse site. A pergunta é, Sabrina, eu preciso criar uma conta pra cada canal de vídeo review? Não. Não precisa criar uma conta pra cada canal de vídeo review. Se seu canal de vídeo review for canal de nicho adulto, é lógico que você não vai compartilhar no Facebook. Você cria uma conta fake no Facebook só pra compartilhar vídeo se você quiser. No Facebook não é obrigado. Mas se tá aqui, é porque o YouTube quer que você compartilhe em todas essas redes sociais. É essencial pra que você tenha um bom ranqueamento dentro do YouTube. Então, olha. Conta no Facebook, no Twitter eu tenho. Se eu for colocar aqui, ó. Já vai logo. Como eu tenho todas as minhas contas aqui, todos os meus vídeos, tanto de vídeo review, tanto pra esse meu canal de autoridade, eu compartilho aqui. Esse blog aqui, eu tenho vários blogs, mas é só pra criação de backlink. Só pra gerar backlinks. Só. Exclusivamente isso. Só pra gerar backlink. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Aí como é que eu faço dentro do blog? Você vai criar sua conta no bloguer com sua conta de Gmail, certo? Eu basicamente, eu só faço isso só pra gerar backlink. Eu copio toda a descrição do vídeo. Tá aqui, toda a descrição do vídeo. Eu já compartilhei, mas eu vou mostrar pra você. Cadê? Copio toda a descrição. Vem aqui no blog. Aí, o que é que você faz? Você vai colar tudo aqui, ó. A descrição do seu vídeo. Do jeito que você fez a descrição do seu vídeo, você cola na descrição do vídeo que você compartilhou. Vamos lá, se você entendeu. Presta atenção. Você clica, cria uma conta do blogue com a sua conta do Gmail e você vem aqui na opção compartilhar, compartilhar no blogue. E vai abrir isso aqui pra você. E você pega a descrição do seu vídeo e coloca embaixo. Bom, tá aqui. E coloca em publicar. Lembrando, isso aqui é só pra gerar backlink. Eu tenho o meu blogue de trabalho. Aqui o blogue. Esse aqui é o blogue que eu criei só pra gerar backlink. É só. Bom, tá aqui. Eu tenho o meu blogue de trabalho. Sim, isso aqui não é de trabalho. É de geração de backlink. E se o YouTube, ele gosta, ele recomenda o seu vídeo. Aí, o que é que você vai fazer mais? Você vai criar em todas essas contas e vai compartilhar todos os seus vídeos que você já fez. Tanto o seu vídeo do canal principal quanto no seu vídeo review. Fez isso? Ótimo. Agora, vamos para o próximo passo pra gerar backlink pra poder seus vídeos ser bem posicionados aqui no YouTube. Calma. Não saia que tem mais coisa aí. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai copiar o seu link do YouTube. E você vai fazer o quê? Você vem em linketauro. Tanto você vai pegar o seu link do seu blog que você compartilhou. Bom, você já compartilhou o seu vídeo aqui no blogue. Você criou uma conta no blog, compartilhou o seu vídeo e aqui tá o seu vídeo que você acabou de compartilhar. Que foi esse que eu fiz, certo? Então, o que é que você vai fazer agora? Presta atenção. Você vai gerar... Com o seu link do YouTube, você vai gerar dois backlinks. Tá aqui, ó. Um dentro do blog. Eu vou copiar aqui. Vamos pra outra ferramenta que é o link centauro. O que é que você vai fazer? Você vai criar uma conta dentro do link centauro com a sua conta do Google ou do Facebook. É muito simples. Eu não vou ensinar a fazer uma conta porque é muito fácil. Então, você vem aqui, ó. Campanha. Adicionar uma campanha. Você vai botar o nome da campanha. Teste. E o que é que esse site faz? Ele vai jogar... Ele vai indexar o seu blog dentro do Google. Aí, você vai salvar a campanha. Deixa carregar. É essencial que vocês façam esse passo a passo. Aí, você fica perguntando como é que o vídeo de fulano ranqueia. Como é que o vídeo de fulano que colocou hoje agora dentro do YouTube já ranqueou. É exatamente isso que eu tô mostrando pra vocês. Aí, tá aqui. Teste. Salvar a campanha. Deixa eu botar a campanha. Campanha. Eu já tenho um nome com essa campanha. Então, eu vou botar aqui. Adicionar a campanha. Eu vou botar teste 2. Aí, salvar a campanha. Aí, ele vai pedir pra você colocar o URL, ó. Campanha adicionada com sucesso. Link para campanha ou adicionar campanha. Adicionar link. Você vai colocar aqui, ó. Quantos links você quiser. Deixa eu pegar o link do blog. Quantos links você quiser do seu blog só pra gerar backlink. Você vai colar aqui, ó. Colar. Pronto. Tá aqui o link do blog. E o que é que eu vou fazer agora? Aqui. Adicionar o URL. Eu vou pegar o meu link do meu blog. Esse é o meu blog de trabalho. Esse é o meu blog que eu me gera vendas. Resultado, eu vou colocar aqui também. Eu posso botar 10. São 10, ó. Colei. Vou indexar, ó. Pronto. Adicionar o URL. O que é que ele vai fazer? Leva mais ou menos até 48 horas pra ele indexar, pra ele colocar tanto o seu site quanto o seu vídeo dentro do do Google. Por quê? Você gerou dois backlinks. Você pegou o seu vídeo no YouTube, compartilhou no bloguer. Você pegou o link do seu bloguer, compartilhou aqui no linketauro. Então, são dois backlinks. Um link que foi pra o YouTube, pra o bloguer. Outro link que tá sendo agora pra o linketcentauro. Então, são dois backlinks. E o linketcentauro, esse site, ele vai simplesmente compartilhar no Google. Então, o seu vídeo vai também ficar no Google. Pronto. Aí, ó. Verificar. Ele tá verificando. Leva até 48 horas. Bom, o do meu o meu blog já tá aqui. Ele já indexou rápido. Tem um que demora mais. Vamos ver esse de baixo. Esse ainda não foi. Ele ainda tá indexando. Então, só ter paciência que ele indexa. Isso é uma das formas pra você fazer isso. Vamos agora pra outra etapa. Presta atenção. Esse é o seu blog que você fez só pra gerar backlink. Você pode fazer tanto com o seu blog de trabalho, criar artigo referencial, entre o produto que você fez, como você criar um blog só pra compartilhar vídeo. Se você fizer uma coisa bem feita, pode sair até venda. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai agora no Google Search Google. Esse site, ele vai indexar o seu blog também. Pronto. Eu copiei o URL do blog. Vou pra o Search Blog. Venho pra aqui, ó. Onde tem nesse canto superior esquerdo tem esses três tolzinhos. Venho pra cá, clique em cima, adicionar o URL embaixo, proprietário. Venho pra esse segundo colo. Lembrando, a mesma conta, isso aqui você conecta com a conta do Google. Ele vai pro proprietário verificado. A sua mesma conta do blog tem que ser a mesma conta daqui, porque tudo é do Google. se a conta do blog for uma e a conta do Google Search for outra, vai dar errado, não vai conseguir. Pronto, já tá aqui dentro da do site. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou colocar aqui, inspecionar o URL. Vou indexar esse site lá dentro do Google. Pronto, ele vai buscar. Não tá ainda, o URL ainda não está no Google. Então, eu vou pedir pra ele solicitar indexação. Pronto, tô gerando vários backlinks com um único link do meu vídeo. É essencial você fazer isso. Se você quiser crescer aqui no YouTube, tá certo? E conseguir fazer vendas é muito bom, porque indexação de gerar backlink, o YouTube ele gosta disso, então ele vai posicionar mais ainda o seu vídeo e o seu vídeo vai aparecer em vários outros sites. Depois que ele fizer isso, pronto, enviado solicitação, eu espero agora, apareceu aqui, indexação solicitada. Eu agora só espero que até 48 horas no máximo já vai estar aqui no Google. Pronto, fez isso, agora vamos pra outra etapa. Essa é a terceira forma. Vou copiar o URL do meu vídeo, vou agora pra uma ferramenta que é essencial. É essa aqui, backlink speed. O que que essa ferramenta faz? Ela vai gerar quase 3.500 backlinks. Quase 3.500 backlinks. E onde é que eu faço? Eu venho aqui, ó, add, coloco, aqui colo e dou um ok. E o que que eu faço mais? Eu venho em subir. Pronto. Tá indexando esse meu link do vídeo em 3.500 backlinks. Viu? E vai ficar rodando aqui, eu posso colocar até 5 links aqui, até 5 canais. Depois que eu fizer isso, eu posso pegar os outros e colocar. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer aprender toda estratégia, todo passo a passo, como você pode usar o YouTube pra ganhar dinheiro. tem muito mais coisas aqui dentro do YouTube que você poderia aprender. Clica no primeiro link da descrição. É muito importante pra o seu crescimento aqui no YouTube. Se você quiser essa última ferramenta que gera 3.500 backlink, entre em contato comigo, que eu disponibilizo ela pra você. Você precisa ter comentado no vídeo, deixado seu like e ser inscrito no canal. Tá bom? Então, tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo.